Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para PIC. Semana passada aprendemos como multiplexar dois displays de sete segmentos. Hoje vamos fazer um contador up-down manual. Quando você pressiona um botão, incrementa o display. Quando pressiona outro botão, decrementa. Bem bacana, um projeto que você pode adaptar os algoritmos para diversas aplicações. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Filipe Flop. Acesse FilipeFlop.com e confira todos os produtos. Arduino, embarcados, PIC, sensores, motores, robótica, display, prototipagem, fontes, wireless, medição, módulos e livros. Na linha PIC você tem o PIC Kit 3. Confira e garanta já o seu gravador. O link está aqui embaixo. Faça o seu cadastro e adicione os seus itens no carrinho. FilipeFlop.com Aqui está o diagrama esquemático do exemplo de hoje. Vamos fazer o teste prático. Eu vou utilizar a Paradoxos PEPTO na prática, que tem o S1 e S2. E vamos incrementar e decrementar o display, que são dois displays de sete segmentos, que é todo comum, que foram multiplexados. Fizemos o algoritmo de multiplexação na aula passada. Para o controle deles vamos utilizar drivers BC547, dois transistores NPN bipolares de junção, que polarizados na região de saturação, ligam o respectivo display, controlados aqui pelo dígito 1 e dígito 2, que são em RA0 e RA1, lá no PIC 16F628A. Então vamos ver isso funcionando na prática de forma bem interessante. O código fonte está aqui ricamente comentado, como sempre. Não tem muitas novidades, mas tem um algoritmo muito poderoso, vamos assim dizer, para antibalsing dos botões. Ficou muito bacana o algoritmo. Então você pode aproveitá-lo para outras aplicações que envolvem botões em seus códigos. Vocês vão ver na prática como ficou eficiente mesmo. Por isso que eu tenho um registrador auxiliar de flags e quatro registradores auxiliares de antibalsing, para promover uma temporização auxiliar no pressionar e soltar dos botões. Vamos verificar quando o botão foi pressionado e solto e vamos aplicar este atraso pequeno, promovendo assim o antibalsing, aquele ruído indesejado da acomodação dos contatos mecânicos dos botões. E aí temos o vetor de reset, a interrupção está exatamente igual, pois ela faz a multiplexação dos displays. No início eu coloquei no option reg o seu bit mais significativo em zero para habilitar os resistores de pull up. E aqui inicializei a flags limpando e inicializei os registradores auxiliares de balsing. Observe que o loop infinito está bem limpo, como eu gosto. Eu apenas estou chamando duas subrotinas, press S1 e press S2. A primeira vai tratar S1 e incrementar o display e a segunda vai tratar S2 e decrementar o display. As subrotinas estão desenvolvidas aqui, todas comentadas. Então vou deixar para você analisar este algoritmo. Mas basicamente estamos verificando o pressionar da tecla, controlando isso a partir da flag auxiliar, fazendo uma temporização extra, pequena, mas o suficiente para evitar o balsing com as flags auxiliares. Aliás, com os registradores auxiliares, balsing S1A, S1B, para o S2 também tem. Estamos verificando como aqui é incremento dos registradores que vão para o display, unidade e dezena, aqui uni e 10, verificando quando eles chegam em 10. Com este teste aqui, fazendo o XOR com o registrador de trabalho e testando a flag Z do status. Que eu já ensinei isso para você. Então por isso que eu vou deixar a seu critério a análise desse algoritmo. Até deixo como exercício os seus comentários aqui embaixo, explicando mais ou menos o funcionamento de uma dessas subrotinas. E observe que no press S2 eu tenho a diferença que eu vou decrementar. Decrementar aqui os registradores. E aí, testar se chegou em 255. Eu estou fazendo esse teste no decremento. E aí também respondo aqui embaixo por que eu tenho que testar se é igual a 255, para então efetuar a ação de recarregar o valor 9. Comente aqui embaixo, eu quero ver se você está entendendo as nossas aulas. Feito isso, gravamos na Pepto, testamos na prática. Vamos lá então? Venha comigo! Aqui está a nossa circuitaria do nosso curso de Assemble para PIC. Dessa vez eu optei pela montagem aranha. Como eram muitos fios, eu liguei tudo rapidinho para fazer o teste prático e comprovar o nosso algoritmo em Assemble. Inicializei o sistema. Aqui está a Paradoxos Pepto. O nosso display está exibindo o 0,0. Aqui estão os resistores limitadores de corrente, os dois resistores de polarização de base de transistor e os dois transistores estão aqui no meio, perdidos. Não sei se vai dar para enxergar aí no vídeo. Então, quando eu pressionar o botão S1, incrementa o display. E veja que o nosso filtro anti-balsing está funcionando bem bacana. Quando eu pressiono o botão, ele incrementa o display apenas uma vez. Muito bom isso mesmo. Se eu pressionar o S2, que foi configurado para decremento, o nosso display decrementa. E eu consigo fazer isso de forma rápida também. E aí chegou em 0, vai para 99. Passou de 99, volta a ser 0. Então, veja que está funcionando lindamente aí o nosso algoritmo em Assemble. E esse algoritmo você pode utilizar para diversos sistemas que necessite este tipo de aplicação. Multiplexação de displays e controle com botões. Fica aí mais um projeto em Assemble para você. E espero que você esteja curtindo esse curso de Assemble para PIC, que trazemos todo domingo para a galera do WRKids Channel. Esse foi mais um vídeo do curso de Assemble para PIC. Deixe o like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Se é novo no canal, também clique aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se. E nos acompanhe nas redes sociais. Valeu a audiência de sempre, aquele abraço e até a próxima.